E as discussões e os discursos acalorados não pararam por aí. Os vereadores Clovito do PTB e o Wilson Quero Quero do PRP por pouco não chegaram às vias de fato. Situação que só não ocorreu porque os parlamentares que estavam na sessão interviram na tentativa de acalmar os ânimos. Tudo começou quando o Wilson Quero Quero do PRP, que é vereador da situação, usou a tribuna para garantir que não houve nenhuma influência do prefeito Mauro Mendes do PSB no pedido de afastamento do presidente João Emanuel do PSD e ainda exigiu respeito ao regimento interno. Então me coloco assim a disposição dos companheiros do vereador João Emanuel, mas que as coisas tenham que acontecer conforme reza o regimento que está nessa casa, que foi rasgado pela anterior, pela diretora, pela presença do presidente João Emanuel. Vou atrizar, foi desenhado o nosso direito de falar ali, quando o Chico aqui pediu o direito da hora do dia, querendo falar. Foi desenhado vários e vários momentos aqui, naquela questão do picadelo, sim, com a vergonha. Da oposição, o vereador Clóvito do PTB, que presidia a mesa, se irritou com o colega e orientou o parlamentar novato. Quando eu falo, eu falo, se desculpe até o termo, tá certo? Mas eu diria, ler outras pessoas, dizer, então, vem o certo modo, é isso que eu quero dizer para o senhor, tá certo? Porque ele é o líder, meu prefeito, dá-se para outro ler, eu falei para ele, ele foi usado, vocês usaram o líder do líder do prefeito, Eu quero aqui manter a bala, porque o senhor, eu presidi na mesa, se é o regimento interno que vocês querem, vamos falar do regimento interno. Tá certo? Quando o regimento interno, quando o senhor vereador levante, numa liderança de partido, ele quer ler, propositura, tá errado. Então, isso que eu falo, meu consenso, tem que ter, tem que ter um consenso, ou não vai ter nessa casa. É uma questão enorme. Então, tem que ter, ó, como ele vai ter isso? O cara, velha bom, levanta o meio, e eu, propositura dele, e todo mundo viu, eu quero ter uma dor. Eu acho que tem. Tem que ficar muito esperto com isso, às vezes, porque eu, quando chego de casa nova, eu chego pisando de um dos. É uma questão enorme. Parece que a orientação soou como provocação a quero-quero, que fez questão de rebater visivelmente exaltado. Quando eu sou sentindo o mais velho, o mais sábio, toda vida eu me dirigi a V. Exª com muito respeito. Mas também quero que você veja respeito para as mãos chegando nessa casa, que ninguém aqui é mais salírio do que ninguém. Ninguém aqui é mais salírio do que ninguém. Quando eu me dirigi, João, eu me vejo João Manuel, sempre me dirigi e sempre fui o que mais lutei para esse entendimento. E ele sabe disso. Então, não coloque a palavra onde não cai, em caracuça onde não cai. V. Exª com respeito e respeito o mundo. Glovito, ao perceber a irritação do colega, tentou amenizar o discurso, mas não perdeu a oportunidade de alfinetar. Eu não vou mais dirigir a palavra ao senhor e agora ao senhor presidente, porque o senhor está exaltado. Eu não disse que eu sou mais sabido do senhor. Eu não falei. Não, não. É questão de experiência. Mas, como diz o senhor, todo baixinho tem que gritar no cabelo baixinho. Ele grita também, tem que aparecer. Tem que aparecer em cima de mim, rapaz. Tem que aparecer em cima de mim. Mesmo assim, o PT Bissa deixou a mesa diretora e se dirigiu ao colega. Ação que quase causou um confronto entre os dois, evitado pelos parlamentares presentes na sessão. Eu gostaria de solicitar, a questão de lembrar dos meados, a questão do deforso. Por favor, vamos manter o deforso. Ação que quase causou um confronto entre os dois, evitado pelos parlamentares presentes na sessão.